E aí, rapaziada, beleza? Família Capone aqui na casa do Enio Gambala, Ailand Elone, do Brauchan, do Guito. Faltou o nosso mano de dia e de dois, que não está presente, mas também é da família, tá ligado? O departamento do A já está fechando há mil anos, o Gambala participou do nosso primeiro CD fazendo a introdução, e a resposta já veio imediata agora, tá ligado? O Gambala fez a conexão e agora a conexão é feita pela gente, tá ligado? É, esse lance aí aconteceu, foi na época de rápido hip hop, né? A gente conheceu o departamento do A, o espaceiro, aquela correria que a gente fez em São Paulo, foi excelente, melhor ainda, certo? Nem sei se tem uns três anos ou dois anos, Ah, tem mais ou menos cinco anos, né? Tá ligado? Foi uma das melhores conexões, aliás, uma das melhores conexões que a gente teve, tá entendendo? No hip hop nacional, aqui no Rio de Janeiro, tá entendendo? Os parceiros lá de Angola, certo, graças, é uma terra que a gente sempre gostou, tá entendendo? Uma parceria que a gente sempre confirmou mesmo, e hoje está na continuação, em forma de São Paulo. Eu achei positivo, eu acho positivo, e vai ser sempre positivo, o departamento do A, a família Capone. Aí, pô, é com muita satisfação, tá ligado? A gente vem aí nessa conexão aí, retornando novamente, né? E já mais ou menos cinco anos atrás aí, a rapaziada se reuniu aí, fez vários trabalhos e tal. O mundo é uma força de lá, o mundo é uma força de cá, e é uma conexão satisfatória com todo mundo. Todo mundo aproveita bem pra caramba, e pra mim tá sendo uma satisfação maravilhosa aí, participar de mais um trabalho da rapaziada do departamento do A. Tamo junto, família Capone pra vida, departamento do A, é nosso que tá ligado, demorou. Mixtape, hip hop, revolução, em breve, pá. Volume 2, volume 2. Departamento do A, mixtape, hip hop, revolução, volume 2.